Deputado Glauber, eu quero começar dizendo ao povo do Brasil que V. Exª não está falando na ausência do Presidente. É porque ele só chega após o grande expediente. Eu vou apenas dizer porque não votei em Eduardo Cunha. É porque eu conheço a história de Eduardo Cunha. E eu não vou fazer nenhuma agressão a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi tesoureiro de colo em 89. Depois que ele foi tesoureiro de colo, ele ganhou de presente a presidência da Telergi. Depois brigou com o PC Farias e se aliou a Garotinho e foi nomeado por Garotinho na SEAB. Depois brigou com o Garotinho e não foi uma briga de um Garotinho e um menininho. Brigaram, rouberam, ele se elegeu deputado federal. Com essa história, ele não merecia ter o meu voto para Presidente da Câmara. Por exemplo, essa Kroll, eu tenho certeza que essa Kroll não é com K. Essa Kroll tem um C bem grande de Cunha. Essa Kroll não poderia ter sido contratada da forma que foi contratada. Sem licitação, por dispensa de licitação. Ele não pode ser o dono dessa casa. Se tem gente aqui que tem medo dele, não conte comigo. Porque entre ele e o Parlamento Brasileiro, eu fico o Parlamento. Quero parabenizar esse jovem talentoso, competente e corajoso que representa o Rio de Janeiro.